Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Iago Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal Iago Lúdia Então, hoje eu estou aqui e vou mostrar para vocês 3 animais do Pantanal, beleza? Primeiro é o Tuyo, é a ave símbolo do Pantanal Com as asas abertas, os Tuyo e os ultrapassam 2 metros de envergadura Envergadura da ponta de uma asa até a ponta de outra asa Possuem o corpo branco e as pernas escuras Bem como o bico, a cabeça e o pescoço que termina em uma faixa vermelha Vivem às margens de grandes rios, lagos e pântanos Alimenta-se principalmente de peixes Vamos para o segundo É o tamanduá bandeira, galera Os tamanduás bandeiras tem pelo cinza escuro Com uma listra branca que se estende do pescoço às costas E medem cerca de 2 metros de comprimento Incluindo a cauda, tá, galera? As patas apresentam 5 longas garras Muito úteis para abrir formigueiros e com piseiros Tem focinho e a língua bem longos, bem alongados O que os ajuda a recolher algumas espécies de formiga E principalmente de cupim Que são a base da sua alimentação Agora vamos para o último, galera Deixa o like e se inscreve no canal Porque você vai ter a parte 2 Porque são 6 animais aqui E eu vou falar nesse vídeo, tá? O Pantanal fica no centro-oeste do Brasil, tá, galera? Agora é Curimbata Um peixe, tá, galera? A foto dele é essa daqui Não sei se tá dando pra ver Não sei se tá dando pra ver Deixa a gente entrar aqui, ó Essa daqui É a do peixe Esse aqui é o Tuiuiu Esse aqui é o Tamanduá Bandeira, tá, galera? Vamos lá É uma espécie de peixe mais comum do Pantanal Então esse Curimbata É uma espécie de peixe mais comum do Pantanal, tá, galera? Os Curumbatas alimentam-se de micro-organismos associados à lama Do fundo, de lagos e das margens de rios Podem ultrapassar de 60 centímetros de comprimento e passar 5 quilos Pesar 5 quilos São os conhecimentos Conhecidos pelos grandes cardumes Que formam durante a migração Nadando o rio Acima na época de reprodução Galera, cardume é o coletivo de peixe, tá, galera? Se vocês querem ver a parte 2 Deixa o like Se inscreva no canal Falou e tchau Fui!